Abre as asas sobre mim, oh, senhora liberdade Eu fui condenado, sem merecimento, por um sentimento Por uma paixão, violenta emoção, oh, amar foi meu delito Mágico, um sonho tão bonito Hoje estou no fim, Senhor, na liberdade Abre as asas sobre mim Hoje estou no fim, Senhor, na liberdade Abre as asas sobre mim, abre as asas Abre as asas sobre mim, oh, senhora liberdade Eu fui condenado, sem merecimento, por um sentimento Por uma paixão, violenta emoção, oh, amar foi meu delito Mágico, um sonho tão bonito Hoje estou no fim, Senhor, na liberdade Abre as asas sobre mim, oh, senhora liberdade Abre as asas sobre mim Não vou passar inocente, mas já estou no fim, terrivelmente Abre as asas sobre mim, oh, senhora liberdade Oh, caridade, oh, liberdade Abre as asas sobre mim Abre asas sobre mim Abre asas sobre mim